Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Secretarias, escolas e professores de todo o país estão se reunindo a partir de hoje para começar a elaborar o currículo escolar do próximo ano, que vai elevar em consideração a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. O documento foi finalizado em dezembro do ano passado e deve ser implantado nas escolas a partir de 2019. Construída junto com a sociedade, a Base Nacional Comum Curricular traz de forma detalhada o que o aluno deverá saber ao concluir cada série escolar. Os programas que o MEC tem organizado, tanto os que já existem, enquanto os programas que estão sendo desenvolvidos e criados agora, ele já nasce tendo a base como um grande eixo norteador para a definição dessas políticas. E o que a gente espera é que a educação do país melhore nesse sentido. Que aquilo que é oferecido a cada criança, a cada jovem, a cada adolescente, a cada adulto, seja de fato de qualidade e que contribua para a vida dele. O que a gente percebe? Redes, se a gente for olhar redes municipais e estaduais aqui dentro do país, que têm currículos definidos, são redes que têm resultados de aprendizagem melhor. Então, e por que não todo o país ter documentos curriculares que orientam a prática de todas as escolas brasileiras? Claro que respeitando a regionalidade, respeitando as especificidades de cada um. Com a grave crise econômica e política que a Venezuela enfrenta, milhares de venezuelanos ainda tentam entrar no Brasil à procura de uma vida melhor. E eles entram, em sua maioria, por Roraima. De acordo com a Prefeitura de Boa Vista, já são 40 mil venezuelanos vivendo em abrigos na capital. Hoje, uma missão com representantes do Poder Judiciário e também com o Ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, esteve em Pacaraima e Boa Vista. A ideia era ver de perto como está o trabalho de acolhimento desses imigrantes. Para falar sobre esse assunto, a Voz do Brasil recebe hoje o Secretário Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Nós vamos acompanhar um trecho. Há uma missão composta pelo representante do Conselho Nacional do Ministério Público, representante do Ministério Público da União e Defensoria Pública, do Ministério da Justiça, também da Polícia Federal, para observar essa realidade local. Preciso destacar que, além de verificar a situação dos migrantes venezuelanos, também é importante mencionar a Lei 13.445, que no Brasil representa um grande avanço no trato da questão migratória no Brasil e a visita do ministro está norteada realmente nesse sentido. Secretário, o senhor esteve em Genebra, em reunião das Nações Unidas, representando o Brasil justamente para falar sobre essa questão da imigração. O que é que o senhor apresentou lá como ação e como posição do governo sobre essa questão? Sim, apresentamos junto ao Conselho Nacional dos Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra a criação do Observatório dos Direitos Humanos durante essa intervenção no Rio de Janeiro. Mostrar a posição do Brasil realmente na garantia dos direitos da população que ali reside no Rio de Janeiro. apresentamos o observatório para a alta comissária para que nós pudéssemos mostrar o compromisso do Brasil para que realmente a população tenha canais de comunicação permanente caso seus direitos sejam violados. Secretário, o que é que prevê esse observatório e como é que ele está atuando? Então, hoje saiu a portaria já com os membros desse comitê que estará na coordenação. Lembrando que não são só essas pessoas, mas nós temos organismos também representativos e responsáveis pela Polícia de Direitos Humanos que estará também auxiliando. E o intuito é realmente um canal de comunicação permanente com a população para que, em casos de violações dos direitos humanos, elas tenham um mecanismo efetivo e permanente durante toda a intervenção. O tratamento do ministro Gustavo Rocha será realmente, a todo o momento, à disposição da população e no acompanhamento de todo o período, de todas as ações da intervenção no Rio de Janeiro. Nós agradecemos a participação do Secretário Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Juvenal Araújo Júnior. Obrigado pela entrevista aqui na Voz do Brasil. Eu agradeço. Uma boa noite a todos e a todas. E o Ministério da Saúde... O programa A Voz do Brasil leva aos brasileiros as principais notícias do governo federal de segunda a sexta-feira às 19h. Na apresentação de hoje, os jornalistas Luciano Seixas e Gabriela Mendes. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Voltamos com a próxima edição às 20h. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.